Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ande comigo que também vai-te adorar A festa é boa, está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai, é tão fácil, eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho para a esquerda e para a direita E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ande comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ande comigo que também vai-te adorar A festa é boa, está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai, é tão fácil, eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho para a esquerda e para a direita E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vai-te adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, roque as palmas, as mãos no ar Eu quero ouvir, eu quero ouvir-te uma dançar Anda comigo que também vais adorar